Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos a criar e a editar montantes para paredes cortinas. Na videoaula anterior, nós aprendemos a inserir no nosso pano de vidro os montantes horizontais e verticais que já estavam carregados no template. Aprendemos também a editar a junção entre esses montantes, eliminando inclusive as falhas que tinham aqui em cima nesse montante horizontal. Vamos iniciar então aqui pelo pavimento térreo para você entender qual será o nosso primeiro exercício aqui na videoaula. Então, estou aqui no pavimento térreo, vou mudar aqui, olha, para o nível de detalhe alto e também vou mudar para a visualização realista, ok? Então, quero separar bem aqui o que é parede e o que é parede cortina. Observe que o pano de vidro que nós criamos na videoaula anterior tem apenas o painel alinhado aqui com a parede. Porém, o montante está totalmente centralizado aqui com o eixo. Mas o que eu desejo realmente é que ao desenhar esta parede cortina, tanto os montantes como os painéis já fiquem alinhados aqui com a parede. Então, você aprendeu na videoaula anterior a editar o deslocamento do painel. Agora vamos aprender a editar o deslocamento do montante. Então, este é o montante original do Revit de 5 por 15 centímetros. Eu quero um montante de 7 por 20 agora e alinhado aqui pela parte externa, tá ok? Então, vamos duplicar este montante aqui e ele está no mesmo local onde nós encontramos os painéis. Aqui, então, no navegador do projeto, temos que maximizar aqui, olha, clicar em mais, em famílias. E agora nós temos aqui, olha, os painéis cortina e logo aqui em cima temos montantes de parede cortina. Então, podemos habilitar e trabalharemos aqui, olha, montante retangular. Esse montante aqui, você pode selecionar, clique com o segundo botão do mouse e vamos fazer o que? Duplicar, porque não queremos mexer no montante original do Revit. Prontinho. Agora aqui, podemos dar o nome? Eu sempre coloco um pontinho na frente e escrevo com letra maiúscula para identificar que é um montante ou um material criado aqui pelos cursos Construir. Então, vamos lá. Ponto montante. Então, vamos colocar aqui 7 por 20, ok? Que é o que nós queremos. E vou colocar aqui na frente escrito alinhado, apenas para depois eu identificar o tipo de montante mesmo. Então, vou clicar aqui fora, ok. O montante, então, está criado. Agora, precisamos editar. Então, agora eu seleciono, olha, eu vou clicar duas vezes e aqui em deslocamento, você já sabe que ele precisa ter exatamente a metade da largura. No caso aqui, dos 20 centímetros e não do 7. Por quê? Porque o 7 ficará nesse sentido aqui. E nós estamos trabalhando aqui com a profundidade. Então, aqui nós vamos colocar no deslocamento, ponto 1. E aqui na espessura, nós vamos colocar ponto 2, tá ok? Agora aqui, olha, na questão das cotas, esta largura aqui, nós sempre deixamos metade aqui do lado 1 e metade do lado 2. Então, como terá 7 centímetros, nós deixaremos aqui com ponto 0,35 e aqui do outro lado, olha, ponto 0,35 também, somando ponto 0,7, ok? Agora sim, podemos dar ok. Ah, mas não mudou nada. Não mudou porque nós ainda não aplicamos, tá ok? Vamos voltar então aqui, olha, para o 3D. Vamos selecionar aqui a parede cortina e agora vamos aqui em editar tipo. Agora sim, vamos substituir todos os montantes por esse que nós acabamos de criar. Então, aqui o interior, olha, ele já está aqui. Então, esse montante, olha, pode trocar todos, tá ok? Aqui também montante. Vamos fazer a mesma coisa aqui e vamos ver como ficará. Então, vamos lá, ok? Agora sim, aplicar e ok. Pronto, veja. Já mudou tudo. Vamos ver, inclusive, lá na planta baixa, como ficou agora. Então, vamos voltar aqui para o pavimento R. Olha só, perfeito. Então, ficou 7, exatamente como eu desejava. Tanto o vidro quanto o montante alinhados com a parede. Mas, quando eu digo alinhados, é para eu não precisar ficar movendo. Veja só. Nesse caso aqui, vamos supor agora que eu quisesse desenhar uma parede cortina aqui. Então, vem aqui, olha, em parede. Se eu pegar aqui esta vitrine padrão do Revit, quando eu coloco aqui, ela vem pelo eixo. Está alinhada pelo eixo. Então, quando eu dou um clique, veja só. Ela está exatamente, olha, ela não fica certinho com a parede. Por isso que eu quis criar um especialmente aqui para a gente. Agora sim, volto aqui para a parede. E se eu vier aqui para o nosso modelo, agora sim, ficará totalmente alinhado. Olha lá. Então, vou apertar aqui ESC. E veja exatamente como ficou. Se mudarmos aqui, olha, para o modo de visualização aqui, olha, cores consistentes, conseguimos visualizar ainda melhor. Agora, vamos supor que você quisesse o painel aqui de vidro afastado 5 centímetros. Tá ok? Como você mudaria? Você já sabe que bastaria vir até aqui, olha, na lateral, habilitar aqui as famílias e procurar pela família de painéis cortinas, clicar duas vezes e editar. Uma outra forma também seria fazer o seguinte. Vamos aqui para o 3D. Quando nós aproximamos aqui, olha, da parede cortina, você pode selecionar ou a parede cortina toda, ou você pode selecionar o montante ou apenas o painel com a tecla Tab. Então, vamos lá. Posicione aqui, olha, vou pegar aqui. Agora, eu vou apertando a tecla Tab. Veja que está com o eixo pré-selecionado. A tecla Tab, ela vai mudando. Quando pegar qualquer painel, você dá um clique. Prontinho. Veja que habilitou aqui do lado. Agora, você clique em editar tipo. Agora, podemos mudar esse deslocamento aqui. Como queremos um afastamento de 5 centímetros, basta somarmos aqui ao deslocamento que já está marcado. Então, 1 mais 5, basta colocar ali 6, aplicar e ok. E veja que todos os painéis já foram recuados 5 centímetros. Vamos conferir aqui no pavimento térreo, se ficou mesmo com 5 centímetros. Então, olha, vou pegar aqui uma cota, então vamos daqui até esse ponto. Olha lá, certinho, tá ok? Sempre lembrando de somar metade da espessura do painel com o recuo desejado. Vamos agora substituir os montantes aqui de canto por um único quadrado. No Revit, há 4 tipos diferentes de montantes de canto. Então, se você habilitar aqui em família, vamos até aqui. Veja só, nós temos aqui o montante de canto em L, o quadrado, trapezoidal e o V. O V é quando você tem um canto que não está em 90 graus. Então, vamos utilizar aqui esse montante de canto quadrado. Então, vamos então duplicar este existente. Primeira coisa a fazer. Vamos mudar o nome para montante quadrado de 20 por 20 centímetros e vou escrever alinhado. Tá ok? Prontinho. Vamos agora editar esse montante. Seleciono duas vezes. Aqui nós já sabemos que ele tem que ficar aqui no deslocamento exatamente com a metade da espessura. Como tem 20 por 20, aqui então, nós já sabemos que tem que ficar com ponto 1. O material pode ser alumínio mesmo, por enquanto. E aqui em outros, nós podemos escolher as dimensões do montante. Perceba que como é um montante de canto, nós não trabalharemos com as medidas divididas ao meio, como fizemos aqui com os outros montantes. Então, nesse caso, nós vamos simplesmente colocar ponto 2 para um lado e para o outro lado aqui nós vamos deixar ponto 2. Tá ok? Agora sim, vamos dar ok. O montante já está criado. Vamos agora para o pavimento térreo. E eu desenharei aqui uma parede cortina já no padrão do fechamento em vidro. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui uma parede cortina em forma de U. E aqui no caso, eu quero duplicar, porque eu quero manter esse padrão aqui que nós criamos na videoaula anterior. Então, vou selecionar. Cuidado apenas que para selecionar toda a parede cortina em planta, deve aparecer a linha ali azul na vertical e as duas ali também na horizontal. Então, você pode selecionar qualquer uma. Teve dificuldade, aproxima o mouse e vai apertando a tecla Tab. Até que apareça ali paredes, parede cortina, fechamento em vidro. Tá ok? Prontinho. Vamos agora clicar aqui em editar. Primeira coisa a fazer. Já vou aqui, olha. Duplicar. Então, aqui agora nós podemos colocar fechamento em vidro. E podemos colocar canto de 20 por 20. Apenas para sabermos exatamente qual é o modelo da parede cortina. Tá ok? Ok. Prontinho. Agora nós vamos mudar apenas os montantes verticais. Mas não os internos, somente os de borda. Então, vamos aqui. Montante secundário e reticais. O tipo de borda 1. Vamos já modificar aqui, olha. Pelo montante quadrado 20 por 20. E aqui também a mesma coisa. Pelo montante quadrado 20 por 20. Tá ok? Perceba que aqui está, olha. Montante retangular. E esse fica escrito mesmo. Montante de canto quadrado. Tá ok? Prontinho. Agora vamos dar ok. Vai aparecer aqui que o montante de canto se sobrepõe. Porque tem um encontro aqui desses dois. Simplesmente você só clica aqui. Excluir elemento. E ok. Tudo bem? Agora perceba que aqui não aconteceu nada. Por quê? Porque nós modificamos apenas esse tipo. Agora temos que selecionar esse daqui. Olha. E vamos mudar aqui. Para o fechamento em vidro canto de 20 por 20. Vai aparecer a mensagem. Porque é a sobreposição aqui. De montantes. Excluir elemento. E vamos modificar esse daqui também. Olha só. Selecionei. E vamos modificar aqui. Para fechamento de canto. Eu fiz agora duas cópias aqui do edifício. Para compararmos o modo de aplicarmos os montantes de canto. Em cada caso. Então vamos lá. Vou aqui primeiro para o pavimento térreo. E nesse primeiro caso aqui. Eu simplesmente transformarei todos esses fechamentos. No novo tipo que nós acabamos de criar. Então basta eu aproximar aqui o mouse. E apertar a tecla Tab. E veja que automaticamente. Eu já tenho todo o contorno definido. Então vou dar um clique. Já selecionei aqui. Todas as paredes cortinas. Venho aqui do lado. E simplesmente agora vamos mudar aqui. Olha. Para fechamento em vidro canto 20 por 20. Tá ok? Excluir elemento. E aparentemente está tudo certinho. Mas apenas aparentemente. Por quê? Porque como nós utilizamos o canto aqui também. Neste trecho. Ele vem aqui olha. Para dentro da parede. Na verdade. Este montante aqui. Acaba não fazendo parte da parede cortina. Veja só. Quando eu seleciono aqui. Este montante de canto. Não é selecionado. Então o que seria melhor nesse caso? O seguinte. O melhor aqui seria. Manter estes dois aqui. Como fechamento em vidro térreo. E mudarmos apenas estes três aqui. Então vamos lá. Olha. Vou selecionar aqui o primeiro. Aperto e seguro o CTRL agora. E vou selecionar os demais. Tudo bem? Agora sim. Vamos modificar aqui. Olha. Pera fechamento em vidro. Canto. Vinte por vinte. Ok. Sempre vai aparecer esta mensagem aqui. Porque acaba ficando um montante de canto sobre o outro. Então excluir. E prontinho. Vamos verificar agora aqui no 3D. Como foi que ficou? Olha só. Tudo bem? Agora trocou aqui também. Olha. Aqui dentro está com canto. Certinho. Aqui também. E nesse caso. Permanece o perfil aqui. De sete por vinte encostado na parede. Ao contrário deste outro caso. Em que um montante de canto acabou entrando na parede. Porque teoricamente aqui esta parede seria também um fechamento em vidro. Ok? Então o ideal é utilizar os montantes de canto somente onde houver o encontro entre duas paredes cortinas. Em outros casos. Utilize o montante comum. Tudo bem? E para finalizar. Vamos ver como seria. Simplesmente para trocarmos o montante. Sem que precisássemos criar um outro tipo de parede cortina. Então nesse caso. Vamos supor que você queira aproveitar. E deixar tudo já neste tipo aqui. Que foi criado. Que é o fechamento em vidro térreo. Então teria que fazer o seguinte. Nós teríamos que apagar estes montantes aqui de um lado. E preservar aqui o do outro. Então vamos aqui. Aproximo o mouse. Eu tenho que pegar um montante apenas. Se você não conseguir pegar. Vem pelo tab. Olha só. Quando selecionar. Aperte agora o segundo botão do mouse. E vem aqui. Selecionar montantes secundários. Na linha do eixo. Veja que você tem aqui várias opções. Então vou marcar apenas aqui na linha deste eixo. Então veja. Que nós conseguimos aqui selecionar. Todos os montantes. Porém para apagar. É necessário desafixar. Tá ok? Então vem até aqui. Olha. Neste botãozinho. Desafixar. Dê um clique. Agora sim. Já podemos apagar. Olha só. Prontinho. E agora basta substituirmos estes outros aqui. Por um montante de canto quadrado. Que nós criamos. Então eu posso selecionar aqui. Olha. Qualquer montante. Se não conseguir. Vai apertando o tab. Tá ok? Apareceu ali o tab. Olha. Ficou pré-selecionado. Aperte o segundo botão do mouse. Vem até aqui. Selecionar montantes secundários. Na linha do eixo. Prontinho. Observe que aqui na paleta propriedades. Você conseguiria editar o montante. Mas nós não conseguimos trocar. Por quê? Ele está aqui. Olha. Desabilitado. Simplesmente porque estes montantes estão fixados. Então nesse caso. Basta mais uma vez você clicar aqui em cima. Em desafixar. Para desafixarmos todos. E veja que agora habilitou aqui. Agora é muito simples. Basta clicar. E mudar aqui. Olha. Pelo montante de canto quadrado. Prontinho. Já trocamos. E agora só precisamos conferir no térreo. Se está na posição desejada. Então vem aqui no térreo. E certinho. Certinho. Pera aí. Deixa eu ver se eu estou no prédio certo. Na verdade é esse terceiro. Veja aqui. Agora sim. Está aqui. Direitinho. Se não tivesse. Bastaria selecionar. E utilizar a ferramenta mover. Ou alinhar. Porém. Para o caso específico. Desse fechamento em vidro. Esse processo não seria muito vantajoso. Porque você teria que trocar manualmente. Os montantes de todos os cantos. Então só vale a pena realmente. Se for um trecho pequeno. Apenas em um ponto específico. Nos vemos então na próxima videoaula. Um abraço a todos. E até mais. Um abraço a todos.